Fala gente, aqui de volta para vocês do YouTube. Podem estar estranhando porque eu estou fazendo tanto tempo para postar vídeos, certo? E vou explicar aqui agora os motivos. Primeiro, eu estou em um momento da carreira que eu estou muito atarefado. Eu estou no topo da carreira, no momento, um momento profissional único e eu tenho que me dedicar a isso. E, na verdade, a gente não desiste dos sonhos, muitas vezes a gente adia. Então, assim, trabalhar com a internet, ter um canal, isso foi sendo maturado com o tempo. Porém, eu preciso dedicar a questão profissional. Então, assim, vai ter aqui ainda alguns vídeos pausados com o tempo, mas meu tempo mesmo está restrito. Certo? Então, eu tenho dedicado cada vez mais ao que eu faço. Eu estou agora como gestor escolar. Então, requer muito tempo, dedicação, compromisso com a escola. E isso tem levado boa parte do meu tempo. Tá bom? E muitas vezes, final de semana, eu tiro mais para pedalar, descansar um pouco. Eu acho que trazer um conteúdo aqui para o YouTube que seria qualidade, pensado, né? Para buscar lugares e situações para poder falar e não gravar qualquer coisa e jogar aqui. Eu sei que tem muita gente que ganha muito dinheiro, tem fama, fazendo qualquer coisa na internet. Nunca foi e não é a minha intenção. Tá bom? Então, eu vou me dedicar às coisas profissionais, mas também não vou abandonar o canal. De vez em quando, eu coloquei alguma coisa, tá bom? A compreensão de vocês, eu agradeço. A todos, um bom final de semana. E que nós nos encontramos aí nos próximos vídeos. Tá bom? Um abraço e até uma próxima oportunidade.